Então, nesse processo 506.15.78.51, depoimento do Sr. Jorge Washington Blanco. Sr. Washington, eu sou aqui o juiz desse processo, o senhor foi arrolado como testemunha, vão ser feitas algumas perguntas ao senhor, vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Certo. Na condição de testemunha, Sr. Blanco, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor, por força de lei apenas, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Obrigado, Sr. Bom dia, Sr. Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor pode esclarecer a sua atividade profissional? Durante o ano de 2009? Eu sou capoteiro. Capoteiro? O senhor... É. O senhor trabalhou durante algum período no Banco Chaim? Não. O senhor esteve alguma vez com Jorge Luiz Elada? Não conheço. Sem mais perguntas. O assílio de acusação tem perguntas? Tem perguntas. Os defensores... Tem defensores em Belo Horizonte? Não? Não, senhor, que nem esse. Os defensores aqui presentes têm alguma indagação? Não. Se precisa, não. Se trata de outra pessoa, não é? Seria o uruguaio, o argentino? É, não tem ideia. É, não tem ideia. Tem uma ideia da acusação. Pela descrição. Bem, talvez o senhor tenha sido chamado por engano, por alguma questão de homônimo. Eu declaro encerrado o seu depoimento, também não tem indagações. Então, é isso. Então...